Tchau, 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 tchau. Olá, minha galera, sejam bem-vindos mais aqui do canal. No vídeo de hoje, vou trazer vocês pra viver essa sexta-feira com a gente. Não vai ser domingo hoje, ó, que é uma noção. Sexta-feira à tarde pra noite, eu e a Brice estamos de folga. E, por isso, vamos aproveitar pra fazer algumas coisinhas. Enquanto ela tá fazendo a unha, eu vim... Eu ia tomar um banho, mas aí eu pensei. Eu quero clarear as pontas dos meus cabelos. Um pouquinho. E eu comprei com a descolorante e oxigerada pra isso. Então, o que vocês acham de fazer agora? Porque, depois disso aí, aí sim, eu tomo um banho, lavo o cabelo e a gente vai no mercado. Por quê? Preciso comprar umas coisas pro estúdio e precisa comprar mistura pra casa. Mas, menina, eu tô tão feliz. Lembra da compra de cem reais que a gente fez aqui em casa? Não tá faltando quase nada. O que tá faltando era pé higiênico. Mas a gente não tinha comprado há mais de meses que a gente não comprou pé higiênico. Então, deu muito certo, tá comprando cem reais. Então, ai, muito feliz. A gente vai conseguir analisar. E é isso. Deixa eu preparar. Pegar o negócio pra preparar a misturinha. Vamos se trocar. Vamos se trocar, tcharam. E olha o meu cabelo como, tá grande? Grande assim, né, gente? Ele era Chanel ano passado. Por isso que eu tô falando que ele aí tá grande. E tá o puro embaraço, ó. Pronto. Trouxe o pente de você. E coloquei uma quesitinha, né, que pode manchar. Não sei se mancha. Ixi, mancha? Acho que não, né? Algo acondicionado, você ouviu? Enfim, peguei um pote aqui, ó. Nesse calo cereal. O meu cabelo ficar radificado. Aí eu comprei dois negócios. Eu não sei se tá certo ou não, mas eu comprei. Água oxigenada com 40 volumes. E eu já cortei, tá? Mas esse aqui, ó, pó descolorante para cabelos. Aí tá queratina, 20 gramas. E é isso. Seja o que Deus quiser. Vamos misturar. Aqui, ó. Nossa, que o peito tá tão sujo. Meu Deus do céu. Vamos misturar esses dois aqui. Qual a quantidade? Não sei também. Mas vai dar certo. Pronto. Penteei ele no cabelo. Fiz a misturinha. Eu não sei se dá certo, mas... Eu misturei a oxigenada, o pote florante e coloquei um pouco de creme, né? Sei lá. Tá tão ruim assim. Só que eu não tenho luva. Eeeh... Então eu vou com a mão mesmo, se Deus quiser. Eu ruim minhas unhas, então... Vai arder, né? Tomara que eu não vou, louca. Vamos lá. Ah, e a ideia é que... É clarear as pontinhas. Eu falei já, né? Mas é clarear as pontinhas. E pouco. Não é pra clarear muito, não. É só uma leve clareada. Não falei, mas menina, a questão é... Pode ser que fique avermelhado. Porque eu pintei há dois meses atrás de castanho médio. Só que ficou preto. Aí pode ser que abra pro vermelho, né? Mas... Vamos ver. Pronto. A câmera caiu no meio da filmagem, eu sei. Mas... Eu passei aqui elas pontas. No meu hair. E vamos rezar pra dar certo, né? Pode ser que manchou tudo. Lógico que pode ser. Minhas costas tão coçando demais. Por causa do produto, né? Mas... Deu ruim na minha mão, sim, viu? Fiz com a mão aqui. A mão vai cair, eu acho. Em dois dias. Mas... Seguindo, né? Eu acho que não mancha a roupa. Mas estraga as mãos. Isso sim. Enfim. Vou deixar agora uns minutinhos. E já vou tomar banho. Porque eu não quero tão claro, né? Eu quero só dar uma clareadinha básica. Digamos. Eu coloquei 10 minutos no timer. E... Acho que faltam 5. Comi um com o cereal. E voltei aqui pro banheiro. Ai, melhor tirar as minhas costas coçando. Porque o cabelo fica pegando nas costas. Vou tomar um banho. Não vou filmar esse banho, mas vou tomar um banho. E só vai dar pra ver na hora que secar, né? Na verdade. Mas eu vou dar vocês no mercado com a gente. Então, ele vai secando, né? No caminho. Ai, vocês vão ver o resultado. Tô ansiosa, menina. Faz tempo que eu não mudo meu cabelo. Nossa, faz um ano já que eu não faço nada. A não ser que eu pintei. Por quê? Mas eu pintei pra esconder o branco. Não foi pra mudar. Eu não queria pintar, entendeu? É diferente. Mudar mesmo assim pra uma coisa melhor? Acho que agora. Tomara que fique melhor, né? Ó, tá levemente mais claro já. Tá vendo? Tá vendo? Acho que vai ficar bem. Deu tempo. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Vou tomar banho. Já vou. Aí, ó. Eu tô demorando pra ir lá. Por quê? Porque ela não para de fazer uma unha, velho. Não para. Faz duas horas que eu tô na unha e assistindo Friends. Né, minha vida? Com camisetinha de Friends, patrocinada, assistindo Friends. Filha de Nelson. Que delícia, que sorriso lindo. E, ó, meu cabelo. Não dá pra ver nada, não. Tá muito molhado. Quando secasse, vão ver. Mas dá pra ver já que clareou. Né, vida? Não. A ela, não. Enfim, depois de meia hora... Unha não seca, vida? Secou a unha? Mostra pro pessoal aí. Ai, que linda. Enfim, a gente vai agora... Se liga, luzida. A gente vai agora no mercado. Minha coluna tá secando já. Passando deslumbre. Bora, amor. Hoje eu peguei o pedido. Que lindo, amor. Enfim, chegamos ao mercadinho. Né, amor? Mercadinho aqui do bairro. É, a gente tá com a meta hoje de gastar até 96 reais. Sendo que, eu vou comprar umas coisas pro estúdio, né? Mas, vamos somar tudo junto. Então, eu vou comprar cápsula pro estúdio. Precisa comprar mistura. Precisa comprar álcool pra higiênico. Algumas coisas pra casa. E alguma coisa pro estúdio. Mas, o total que a gente pode gastar é esse. 96 reais. E, hoje, a gente vai conseguir pegar tupperware. Né, vida? A gente vai tentar, né? Na verdade, porque a gente já tem uma moeda. E, é isso. Vamos tentar. E, por que a gente tem mais uma moeda, na verdade? Porque eu comprei o cartucho do estúdio. E, comprei pelo Carrefour. Então, contou pra ganhar moedas. Graças a Deus. Pra quem não sabe o que a gente tá falando. São essas tupperwares aqui, ó. Aí, a gente vai pegar uma moeda. E, mais 30 reais, vai pegar o jogo todo de tupperware. Entendeu? A gente, é... Pegou uma vez. Fechou uma moeda. A gente pegou uma garrafa de um litro, né? Na vida. Na tupperware, de graça. Aí, a gente tá gastando pouco no mercado. Logo, nossa, tá em promoção. O shampoo e o condicionador. Mas, já comprei. Logo, a gente tá gastando pouco. É... Você viu o preço? Tá bom. Tá bom, pronto. Ó, pegamos aqui, ó. Que é um litro, um litro e meio e dois litros. A gente vai gastar só uma moeda e mais 30 reais. A gente preferiu fazer assim do que usar três moedas. Porque três moedas seria equivalente a 120 reais. É isso, vida? É, né? Enfim. Mas, a gente preferiu gastar 30 reais. Já que com três moedas, precisa gastar, tipo, 300 reais em compra. E levar o jogo. Até porque 30 reais não paga nem uma tupperware de um litro. Não paga. Então, tá ótimo, perfeito, maravilhoso. E a gente vai ficar com outra moeda. Eu falei pra Brice, quer levar alguma coisa? Não sei. É, vamos dar uma olhadinha. Aí eu pisco, ó, onde a Brinda tá. Vendo bola. Vocês conhecem alguém assim também? Porque ela é apaixonada por bola. Apaixonada. Qual lugar que ela vai, que tem a bola, ela vai dar uma olhadinha. Vai dar uma olhadinha, vai fazer um toquezinho, vai fazer um negocinho, sabe? É, eu não sei. É, é, tipo, eu pra coisa de casa, é ela pra bola. E pra coisa esportiva, na verdade, né? A gente precisa comprar um espelhão. Tipo assim, ó, sabe? Bem grandão. Só que esses espelhos aqui são bem fuleirinhos. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha a situação. Esse aqui é melhor, ó. Mas é pequeno. A gente quer um, tipo, desse tamanho, assim, ó. De corpo todo. Ai, meu cabelo. Meu Deus do céu. Eu nem tinha visto. Olha como tá... Meu Deus, clareou bastante. Ó. Será que manchou? Acho que não. Mas é isso, gente. Assim, não ficou perfeito? Lógico que não, né? Vocês viram que eu fiz lá? Sem nem luva. Eu não tinha nem luva pra fazer. Mas ficou ruim, não. Ficou ok. Vai secar ainda, né? Uma coisa que eu quero comprar é um secador de cabelo. Meu cabelo ficar bonito, sabe? Tô... Tô... Tô virando vaidosa. Mais vaidosa. E hoje é aniversário da minha irmã. Minha irmã do meio. E, é... Eu jurava que ia ser amanhã. Olha que ridícula. Mas hoje é da minha irmã, amanhã é da minha prima. Aí, é... A gente precisa comprar alguma coisinha pra ela. Eu acho que eu vou levar uma flor daqui. Tô quase levando a tapau air, tia Zilanka. Ela adora tapau air. Levanta a tapau air. É o que a gente precisa comprar. Ó, até agora a gente comprou o que vai de graça, praticamente. É. E aí, amor? Nada mais? Tá paro. Ah, mistura também. Não tá paro. E mistura. Olha a emoção. Olha a emoção. Tá emocionado, amor? Bom, queria levar todos. Ó, duas unidades, R$7,87. Faz tempo, hein, vida, que você não compra da Noni? Hoje é o dia. Amor, só dois. Destaca a gente da Noni. Vida. Aqui, ó. Conseguimos achar o papel do Carrefour. 16 rolos por R$16,89. Quanto tá aí? Não, eu tava viajando. Ah, tá. Tá muito caro o papel. Graças a Deus tem o papel do Carrefour, né? Porque o Carrefour sempre salva. Com o valor mais baratinho do papel. E é ótimo, cheirosinho o papel. É tudo. Teria uma ideia dos outros, ó. R$29,00, R$30,00 com R$16,00 também isso. O mais barato era esse Elite aqui, ó, de R$20,00. Aí se levasse dois, saia R$15,00. Mais dois, né, gente? Aquele tá R$1,00 por R$16,00 já. A Brenda gastando como se não houvesse amanhã. Lembrou agora que tem que calcular, né? Eu tô procurando agora as cápsulas pro estúdio. Cápsula de café, sabe? Mas menina, parece que trocaram de lugar, porque eu não sei onde tá mais. Que estranho. Aí a gente ia levar as cápsulas. Mas aí eu pensei, menina, tem cápsula lá ainda. Quer saber? Vai aguardar mais um pouco. Por quê, gente? A gente ia levar R$50,00 de cápsula. Não dá. No momento não dá. Então vamos esperar um pouquinho mais. Né? Então bom. Eis a questão agora. A gente comprou isso aqui, ó. Aí eu coloquei o valor que a gente vai pagar mais nisso aqui no meio das nossas compras, né? Então papel, as tupperware, lencinho pra pôr no banheiro. Dois danones. E tem R$20,00, amor. Acho que a mistura não vai compensar a levada aqui. A gente compra então dois pacotes da Swift de frango. Ó, a gente pegou uma bistequinha. Olha como tá bonita a bisteca. R$10,00. Todo dia a gente pega a bisteca agora. E o que a gente precisa pegar? Linguiça pra... É, vamos ver se tem um papatinho. Aí a gente pegou a bisteca. E a gente vai ver se acha uma linguiçinha. E depois a gente vai ter que ir na Swift, né? Comprar um frango. Carne a gente nem fala. Porque carne já saiu do nosso cardápio. É uma vez por mês. Na casa dos outros. E é isso. Foi o tempo que a linguiça era barata, né? Mesmo, né, Jô? Pronto, finalizamos. Pegamos linguiça, bisteca, papel higiênico, lencinho, tupperware e os hidratantes. E os danones. Agora eu vou ver se eu acho uma florzinha pra dar pra minha irmã, né? Uma orquídea que ela gosta bastante. Nossas compras já fizemos. A gente comprou tudo o que a gente queria, né? Papel, mistura. O que mais que tinha? Lá? Lá onde? Na lista. Fabulete que não precisava. Fabulete que não precisava. O iogurte faz tempo que eu compro. Lencinho que eu tava precisando. E a tapoware que a gente queria faz um tempo já. E é isso. E também na promoção, né? Trinta conto, vai levar três tapoware, menina? Só pesquisar aí que você vai ver que tá top. Agora a gente vai pra aquela seção ali, ó. São as florzinhas. Cheguei aqui. Olha o tamanho dessa orquídea. Eu fico pensando só como que leva pra casa. Meu Deus. Olha o tamanho. Deve ter um metro. Sem zoeira. Olha esse aqui, ó. Meu celular, ó. É muito grande. Mas uma coisa pra vocês... Tempo que for comprar orquídea. Nunca comprem quando tá todos os botões abertos. Compra com algum botãozinho fechado. Por quê? Todos os botões abertos, vocês não sabem quanto tempo que abriu o último botão. Pode ser que em um mês ela já se acabe. Quando tá botão ainda pra abrir, quer dizer que ela abriu faz pouco tempo. Então ela vai durar mais tempo, entendeu? Com vocês. Já pra pagar caro, então tem que pagar caro na coisa que vai durar um pouco mais, né? Enfim, ficamos três horas aqui tentando achar a planta. Não tinha a flor que eu queria. Queria só uma orquídea. Como não tinha a flor, eu tive que... Falar o segundo plano, né? Plano B. Improvisar. A gente fez uma caixa de bombão, de chocolate. Vou saber se você... Ó, uma caixinha. Loja vai ser paga. Aí aqui a gente colocou... Gente, não. Eu coloquei chocolates. 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 E vai ser esse o presentinho, né? Minha vida. Como a gente não tá rica, né? Se a gente tivesse rica, a gente pegava, comprava uma Alexa e já era, né amor? Seria tão mais simples. O dinheiro resolve tanta coisa, menina. Mas é isso. A gente olhou. Quanto tava o kit da Dappo Air? Tava 160 reais. Então a gente pagou 30 reais. É muita diferença. E uma moeda, né? Estou aqui com um presente da minha irmã. A gente tá com as comprinhas. Agora a gente vai pegar um Uber pra ir pra casa. E eu preciso ir na casa da minha irmã, né? Visitá-la. E levar a lembrancinha dela. Ela queria muito uma Alexa, né? Mas a gente não tem dinheiro. No momento tá difícil. E é isso. Mas tudo bem. Gente, como esfriou. São Paulo tá um gelo. Hoje tá a 30 graus. E hoje deve estar uns 9. É show. São Paulo é top. Top com a nossa resistência. Normal, né? O Uber demorar 8 minutos hoje. Se não cancelar, vai ser rápido, né vida? Olha o nosso bem. Nosso bem mais precioso ali, ó. Aqui, ó. Enfim, como prevíamos, a gente esperou 8 minutos aqui na frente do Carrefour. E no último 1 minuto, quando parecia que ele tava entrando no Carrefour, ele cancelou. E a gente não tem quase nada, na verdade. A gente só não quer andar. A gente tem uma sacola que vai no colo. Então, assim, é isso. É sobre isso. Eu fui pra abrir. Falei, se a gente tivesse ido a pé, a gente já estaria no meio do caminho. Mas, tudo bem, né? Infelizmente, o Uber, hoje em dia, pelo menos pra gente, tá difícil. Toda vez é um caos, sabe? Hora... Não, mentira. Toda hora cancela. Eles aceitam. Esperam um bom tempo. Tipo, esse aqui esperou 8 minutos e cancelou. E a gente fica nessa esperando meia hora, 40 minutos, uma hora pelo Uber. A gente tá ficando já, o quê? Com frio? Ficando não. A Brita tá tremendo de frio, minha pichulinha. Ficou brava com ele, porque ele tá deixando ela com frio. E a gente sai aqui, velho. Aí... Vocês falam, não, não precisa de carro, não. Meu sonho. O da Brita acho que não é tanto, mas o meu é meu sonho ter um carro. Urgentemente. Pra não ficar passando por isso, sabe? Não é normal ficar, tipo, sei lá, 20 minutos esperando aqui na porta. 20, porque a gente não sabe o quanto vai demorar ainda, né? Enfim, chegamos em casa. Tirar as coisas do saco, vamos lá pra vocês. Quer dizer que ele estava enlouquecido, porque a gente chegou, né? Ele fica meio enlouquecidinho. Mas, menina, eu tô feliz com essa Tupperware aqui, ó. Uma animação. Vamos tirar as coisas do saco. Então, vamos lá. Hoje compramos quase nada. Mas por quê? A gente comprou a Tupperware. Então, de uns 30 reais aqui. Compramos a bisteca e a linguiça. Foi 13. Esse aqui foi 10. Compramos lencinhos. É uma coisa cara, né? Foi 11 reais. Papel. Foi 16 reais. Isso aqui, absorvente interno, foi, sei lá, 6 reais, 7 reais. E esse aqui foi 7,50 cada. E foi isso que a gente comprou hoje. A gente comprou só umas coisinhas que estavam faltando, na verdade. A gente não foi fazer compra. A última vez que a gente foi, que a gente tinha 100 reais, a gente realmente fez compra, né? Hoje a gente foi comprar amenidades. Foi comprar, tipo, na verdade, que precisava mesmo. O pé higiênico e mistura. A gente comprou o pé higiênico, mistura. Comprou o iogurte pra abrir. Ela tá com vontade com esse tempo. E trouxemos o nosso jogo de tupperware. Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha a caixa mágica. Vamos lá. Tentar abrir, mostrar, mesmo tempo. Tampa 1. Tampa 2. Tampa 3. E os potinhos. Vamos de potinhos agora. Vamos aí. Ó. Quanto plástico, né? Tem. Potinho 1. Potinho 1. Potinho 1. Esse aqui é o menor. Aí tem o médio, que é o rosa. Meu Deus! O sai! Aí. Ó. Que bonitinho. E o azul, que é o maior. Vamos colocar pra jogo já, né? Porque, ó. Falou um negócio pra vocês. Calma aí. Deixa eu tirar e mostrar pra vocês. Ó. E o visor, que eu pensei que fosse transparente. Não é transparente. Na verdade, é isso aqui, ó. Pra ver mais ou menos o que é, sabe? As coisas. Não só pra ver quase nada, na verdade. Mas, enfim. É isso. Só que eu abri. Que... Qual a oportunidade que a gente teria a Tampaware? Nenhuma. Porque é uma coisa caríssima, né? A Tampaware. Vocês sabem que é caro. E... Eu não tenho coragem de pagar, tipo, 70 reais num pote. A gente pagou 30, mas foi 3 pote. Entendeu? E é isso. Ó. Na... Nosso primeiro jogo de Tampaware. Ih, tá guardado ainda. Eita, Maria. O... A nossa garrafa. A gente resgatou por uma moeda e nada de dinheiro. Só uma moeda. Garrafa de um litro. Garrafa quadrada plus eco. É Tupper. Contém uma unidade de um litro. Fala, gente. Não arrasou. Aqui a gente tem... Vou mostrar pra vocês. A gente tem... Uma coisa vazia, né? Pra visitar, levar as coisas. Mas tem faca. Tem... Esse aqui da Tampaware. Tem jogo de copo e jarra. É... Aquilo lá era a tesoura. Que já está aqui, ó. Também que a gente resgatou de graça. Aqui. Então, uau. A tesoura, a faca, o jogo de copo e jarra. Tem um faqueiro. Que a gente deu pra mãe da Brenda também. E essa garrafa, tudo a gente resgatou de graça. De graça, sim. A gente não pagou nenhum dinheiro a mais. A Tampaware, eu falei. Dava pra resgatar por três moedas. Reabrei. Eu falei. Vale mais a pena uma moeda e trinta reais. Porque três moedas precisa fazer quatrocentos reais em compra. E... Mais fácil. Pagar trinta reais. E... Enfim. Enfim. Os cálculos aqui na minha cabeça aqui. Eu achei que valia mais, entendeu? E é isso, gente. É... Vocês gostaram do meu cabelo? Eu não sei se eu gostei tanto, assim. Mas tá meio despenteado também, né? Nossa, tá muito ruim, viu? Preciso fazer uma hidratação. Um negócio, assim. Não sei dizer. Agora a gente vai se arrumar. E... Vamos lá visitar minha irmãzinha. Estamos prontas. Esperando o Uber. Pra variar, né, vida? Quase. Ah, a gente chamou o 9-9. Menina, a gente tá inovando. Por quê? Já que o Uber não vem, a gente vai pro 99. E... Quase esqueci a caixinha de doce. Você acredita? Em cima da mesa. Quase. Agora a gente tá aqui, ó. Só aguardando o Vezinho. Mentira. O 9-9. Chegamos na casa da minha irmãzinha. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E já vou finalizar o vídeo. Tá aqui abrindo. Olha, brincadeira. Ó, a entrada aqui da casa dela. Ó, que quintazão. Maria Gislaine! Será que tá aberto? Tá aberto. Olá. Ó, essa aqui é a minha mãe. Ela me adotou, né? Você viu? Porque... Olha a minha cor. E que maria! Olha que bonitinha! Idiota. Ó, dá pra ver a casa dos outros daqui, ó. Aqui é o quarto da Gigi, bagunçado, ó. Fazer uma tour da casa dela, bagunçada. A vida é assim. Ó, aqui, ó. É o quintal. Os fundos. Entrada. Ó, o sofá que eu vou usar pra minha casa. Esse aqui tá bom pra você ver. Bem, vamos levar aquele preto ali. O que você acha? O preto tá bom já. Aqui, ó. Casa da minha irmã. O violino que ela nem toca, mas ela tem. Aqui é o quarto que eu mostrei pra vocês, ó. O banheiro. Bem, qual sofá você quer? Você quer esse ou você quer esse aqui? Esse aí é muito grande, eu acho. Eu acho que esse aqui é mais fácil da gente roubar. Ô, Gigi, tá vendendo não esse sofá aqui? Vendendo? É? Eu quero comprar. Quanto? Não vendo. É muito grande. Eu tenho o vintão. Esse sofá é de barro? Eu tenho o vintão. Será que você vende? Olha, parece pra ele que tá precisando, de repente. Vintão, vintão. Vintão, leva agora. Ó. O meu que é dobrado, Brenda. Ai, mentira, sério. Tá com copino. E seu pino eu nunca sou. O estúdio tá ficando. Não, tinha uns vintes de copino lá. Mas eu não sabia. O que eu mais gosto daqui é... E é esticadinho. Ai, imaginei. O talento de morango. Eu ia pegar de limão, mas eu falei, acho que ela gosta mais de morango. Eu não gosto de limão. Tá vendo? Eu troquei. O talento de morango. Eu falei que foi a sua cara. O Twix é o máximo. Igual o Twix é diferente. Não é Twix, meu irmão. Ah, é paçoca. Tem que ver se você gosta, porque é paçoca. Eu acho que foi. Eu acompanhei o segunda-feira passando. Ai, que cachote lindo. Meu Deus. Ai, que beijo. Que beijo que tá me dando. Ai, que gostoso. Enfim, galera. Vou deixar vocês por aqui. Estou aqui na casa da minha irmãzinha. A gente vai comer um churrasco aqui. Graças a Deus. É o momento de comer carne, não é mesmo, gente? E espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pra enxergar muitos e muitos inscritos. Não se esqueça de se inscrever lá no Instagram. É arroba carolacamargo. Com dois olhos no final. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.